Ok, aqui é PY4, ex-rei Zulo, meu nome é Leandro, aqui é pela cidade de Formiga, ok? Escutando muito bem aí a estação QRP, Zulo, Zulo 2, Zulo. O carro, o João, continua em chamado aí, muito obrigado pelo contato, também está dentro aqui a QRP, viu? No momento estou sem watts, mas também gosto de fazer QRP. Falou, João, abração aí. Parabéns, muito bem escutado. Ok, ok, positivo, está bom, né? Papai Yankee 4, ex-rei Zulo, de retorno Zulo, Zulo 2, Zulo por aqui. Eu estou operando com o Flex, o Flex 1500 por aqui, apenas rádio e antena, está bom? Antenona aqui e o rádio apenas, bacana esse equipamento por aqui, né? O radinho QRP, mas de boa qualidade. Um abraço por aqui, está no log, 73 de Zulo, Zulo 2, Zulo. É, está muito bom. Muito bom, ok? Obrigado aí pelo contato, João. Tem que falar dois GTA, né? Operando aí a estação especial aí de Zulo, Zulo 2, Zulo, QRP, ok? Com 73, então, de Papai Yankee 4, Xingu, Zulo, Leandro, pela cidade de Formiga. Obrigado aí, João, pelo contato. E aí, João, pelo contato. Obrigado. Obrigado.